não quero nem saber maldita hora que me botaram naquela revista agora só tem que é chato atrás do meu dinheiro se algum deles passar pelo pessoal lá de baixo pode passar fogo sim senhor vai, dá licença segurança e, segurança não, 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 não falando é tá sabendo o que você fez que você fez vai, tá sabendo o que você fez essa sabendo o que você fez ''